Você não dá para pegar bem, mas pega um pedaço. Uau! Lua cheia, porque essa câmera aqui é do carro, então não dá para pegar. Depois eu vou filmar com a filmadora. Uau! Está bonito. O sensor hoje não avisou. Moça, anda de roupa escura, anda com uma faixa. Não dá para enxergar a vida. Não, mas aqui em Gotemba, eu liguei para um rapaz que vem de casa. Ele falou que tem, por oito milhões tem. Aqui em Gotemba tem, por oito milhões. O Gotemba é bom porque não é lugar baixo. O único problema é o Monte Fuji. Se explodir, já era. Você não ia entrar aqui. Estou dando certo. Tchau, tchau.